A senhora, isso é a sua opinião. E porquê é que desse pão não se dão a fatia para quem não tem? Ou não, isso não era no vocabulário deles que não trabalhava. E como é que acabou esse namoro, porque vocês hoje em dia estão casados? Não, não, há 56 anos, Márcia. Como é que foi esse desenrolar deste amor? Foi um don, 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 muito que o Abel sofreu, muito que o Abel sofreu, mas o que ele sentia, acho que era realmente verdadeiro. Agora eu digo-lhe, às vezes, quando a gente pega um coelho, porque a gente agora, Deus retaia, duas forças, personalidades, a gente pega. E eu digo-lhe, é a peste. Para que é que tu vieste? Tu eras tão maltratado por tuas irmãs, e até pai e tua mãe, para que é que tu vinhas para as capelas? Para que é que tu vinhas atrás de mim? E porquê é que não me deixaste em paz? Mas isso é agora? Agora, ele ri, ele ri, ele ri, porque ele é risone, ele é sempre feliz e risone, muito sério, muito amigável, muito amigo de ajudar. Mas também, Márcia, tem um lado também. Todos temos os nossos feitiços. Todos nós temos os nossos... O que tem o meu lado é, é ser frontal. E se tu acerta, Márcia, podes me esfaquear, mas eu vejo-me rar. É derramar o meu último sangue, mas eu nunca me vejo calar. Eu vejo só me falar. Eu não vejo falar mal daquilo, daquilo ou daquilo outro. Eu vejo dizer a realidade da vida. Isto é o programa Conta-me, e este é-te a contar. E para aqueles na comunidade, principalmente a Nante Capelense e São Doutor, que pensem que a Maria José Agulha, o que tem e o que te queri, fio dos bens do sugro, estão muito enganados, meus ricos senhores, e minhas ricas senhoras. Tive uma senhora uma vez no Santoro, na fábrica que trabalhei 25 anos, que me disse, és muito perfeita, és muito amanhada, por casar-te com um homem rico. Ah, querida, não fui a que as ricasas do meu sugro, que não fui do lado nenhum em Márcia. E estão em provas disso, e é ético e falo das provas. E com razão. É. Porque foi a realidade. Foi a realidade, não foi mentira. E a Maria já... Eles já não estão cá, o senhor já os levou, e eu sei lá de onde quer que eles estejam, o senhor não os fizesse sofrer o que eles me fizeram sofrer a mim. Porque eu sofrer muito inutilmente. Eu fui muito maltratada, só por ser pobre. E não tenho as possibilidades do meu pai de 66 arquivos de terra. O meu Abel chora hoje em dia com as ofensas do que o pai lhe fez, e as irmãs, por isso para o meu irmão, que estão vivos aqui, que ele vê-lhe para o trabalho 12 anos, para trás e para a frente. E ela é madrinha de uma filha minha. Há fim de nove meses, eu trabalhava de dia, ele trabalhava de noite, e o Abel viu uma casa lá no Northman Street, e tirou o número, e chamou. Mas o Abel estava na escola de noite em Foxborough, aprendeu inglês ainda primeiro, porque é muito inteligente o meu Abel, inteligentíssimo. E foi um negócio com a casa. Fomos para o Banco de Santana, Márcia, comprámos a casa de três famílias. Era uma casa velha, verde, cheia de janelas, mas amanhã, eu só vi a casa o dia que eu fui fazer escutura, porque ele foi, e eu tinha tudo a confiança nele, o que eu lhe fizesse, estava feito. Comprei a casa, a fim de nove meses, deitar aqui. A fim de nove meses, ou depois, mais ou menos um mês, ou dois de depois, e o Abel, a gente não vai ir mais para trás. Vamos vender as vacas. Meu sogro vai lá de visita, e ele pede ao pai para vender as vacas. O pai foi a São Antônio, vender as vacas. Ora, as vacas já sabiam que o Abel estava para a América, e a Maria José, que as vacas eram para vender. Tinha um rapaz, lá a vizinho, que ofereceu mil e quatrocentos contos pelas vacas. Porque o meu Abel tinha tudo que era de bom, de best, daquelas vacas. Ele tinha uma filha atrás, que era casada com um canadiano, só quis dar novecentos. E o que é que o meu sogro fez? Não se importei dos seis filhos, que o filho já tenha, vender as vacas à irmã, à filha, por novecentos contos. tirei aos meus filhos quinhentos contos. Isso é um pai que gosta muito de um filho, Márcia. É ou não é? Isso é um pai que gosta muito de um filho. Pus-lhe na primeira página do jornal, no dia 3 de outubro, de santo e sete. Sabes o que é que o filho fez? Não. No primeiro de novembro de santo e sete, o filho sai de casa e veio para as capelas e disse e não veio mais para São Antônio. O meu pai estava para a Madeira, para ir ver a minha mãe, e o meu pai, quando ele veio para trás, o meu pai queria lhe arranjar um trabalho no armazém de Migos Dias Machado e ou no Nicolás de Sosilema. Os dedos dava trabalho ao Abel, a cartar os caminhões para os adubos e os salidos. Mas depois o meu sogro veio falar e a minha sogra e pedi para a gente ir para trás, que ele fosse morar para casa por causa das laveiras, ele já tinha vendido algumas vacas e que ele queria que o filho fosse por causa, porque ele não era nada assim os dois filhos que ele tinha, porque ele tinha sete raparigas e dois rapazes, com os dois rapazes a cartudo. O Abel era para as vacas e o Antônio era atrás da agulhada a lavar as terras. Ora, Márcia, nove meses e fui a gente para a terra, que era o Valadém, os soados a pé de casa, a gente tinha batatas. Eu fui para a pia levar sacas de lona de salidos, apanhei uma reação e fiquei mal. Era muito magrinha, era uma mosquilha, com a barriga muito empenada. Acabei no hospital 21 dias, fui cortada para a minha filha. Tu sabes que a minha filha, quando nasceu, o filho ia trabalhar para o pai e a minha filha não tenha uma roupa para sair do hospital de São José? Duas enfermeiras, uma está aqui. em Fall River, que vi um dia do seu irmão minha e nunca se esqueceu de mim. E a outra relação de Antônio, vier comprar a roupa para a minha filha, sair do hospital, senão ela vinha enrolada na minha roupa. E o filho ia trabalhar para o pai. É, mas a senhora Maria José, a gente vai dar aqui um saltinho, porque é que eu quero falar um bocadinho mais da parte da senhora na América, porque senão a gente fica sem o tempo, que isso é só 30 minutos. Por isso, a gente vai dar um saltinho naquela parte quando eu dizia que a senhora veio e aqui trabalhou, que a senhora diz que está 25 anos na fábrica, mas para além de estarem a trabalhar juntos durante 25 anos, a senhora também tinha uma empresa que quer trazer limpasas. Tinha seis contratos de trabalho com advogados. O juiz John O'Neill, o filho, o John Lucere, a Ana O'Neill Sousa, eu tinha seis contratos de trabalho que ia limpar, mas as minhas filhas para lhes pagar, as universidades e os livros. Fiz muito dinheiro, Márcia, porque eu tinha muito crédito e eu comprava bonds de seguro para ir limpar mais meia-belha. Mas a senhora, com esses filhos, todos eles, como é que eles estão atualmente hoje na sua vida? São orgulho para a mãe e para o pai? São orgulho. São muito ricos filhos. Quando você é jovem, você não percebe por que os seus pais são tão estricos. Mas quando você é jovem, você percebe que eles não estão estricos tanto quanto estão protegidos. Mãe e o meu pai vim para o Far River, Massachusetts em 1976. E eles dois trabalham em uma fabricação chamada de Santoro na rua em Far River. Mãe e o meu pai vim para o trabalho cada dia, que é provavelmente a milha, milha e um milha de casa. E eles fazem piecework. Então, em Nova Imbra, 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 brother joseph was the only one born here in america and 1978 uh my mom went back to work shortly after having my brother uh still working piecework at the manufacturing company my dad ended up getting another full-time job working at santoro now at this time they ended up saving a little bit money for a vehicle and with that came you know insurance for the car putting gas in so uh my dad now worked two full-time jobs to support a family of eight my mom ended up having a really bad heart problem still has a heart problem and uh seen by doctors here in america my mom had a triple bypass she's had open heart surgery and my mother is a very strong person uh she's a hard worker a good mom my mother helped me raise my daughter uh when i went through a divorce uh i worked second shift my parents worked first shift they would come home from work stay with my daughter so i could go to work and my daughter's a type one diabetic my parents learned about diabetes how to care for my daughter how to give her insulin by injections and you know count carbohydrates they to this day help with my granddaughter alia alia has autism and she somewhat verbal now but was non-verbal she calls my mom jojo because she can't say v for vovo so i ended up jojo and that's just been her nickname ever since my mom's very very caring with my grandchildren uh she's helped raise my nephews and nieces she used to babysit for all my brothers and sisters including myself uh my mom cooks she's good at bacon my dad does most of the food cooking but uh go to church every sunday they're very religious and every holiday all of my siblings and i get together my parents house we look forward to going to my mom and dad's house my dad makes the food my mom makes the desserts everybody jokes and laughs and every holiday and every occasion we get together and still um you know have our family unit it's just growing a lot bigger since just the eight of us growing up as you know my mom is a very opinionated person no filter whatever my mom thinks in her brain is coming right out of her mouth um my mom growing up was very militant she wanted us to get good grades um she held us to standards and we had chores to do which taught us responsibility it gave us all like good work ethic seeing how hard the day worked for everything and my mom's over the years become a lot softer with uh grandchildren and now great grandchildren she loves to sew my mom likes to read my mom loves learning new things and she definitely will take on any challenge at her age you know uh she will try anything she'll try new food she'll go on adventures and even though like she's had a bad heart problem she never like holds that to like make excuses or not enjoy life you know they live for every day my mom and dad always grew up with the mentality of we're all human the outer part of us is just a shell but inside we all have the same organs we all eat and go to the bathroom the same way and that god would want us to love our brothers and sisters so we grew up with you know respecting our elders and saying please and thank you being appreciative for the things we have and knowing to work hard for what we want in life so if i was to sum up my mom in a few words my mom is intelligent she's driven she's definitely a fighter and a loving caring person so i hope that this helps and to let you know that our family wouldn't be the same we couldn't picture our lives without Amala or Fala but my mom is the glue that keeps us all together essa parte sora Maria José e aí que eu também queria aproveitar essa oportunidade e esse conta-me porque a senhora sempre andou envolvida em angariações de fundos apoiava instituições de lá e de cá principalmente na madeira e na terceira essa sua atividade de querer ajudar e de apoiar os orfanatos e as crianças vem dessa sua experiência e daquilo que a senhora que a senhora que a senhora que a senhora e também de ter de envelhecidade de ter de uma mãe doente e de ter que ter irmãos internados os meus irmãos precisar de ajuda de amor e carinho e isto sempre doía na consciência e de onde quer que eu recebia um pedido com um pedido de ajuda que eu ia pessoalmente ver com os meus olhos e fazia tudo para me ajudar e ajudei a mamá se ajudei ajudei a terceira 11 meninos fiz-lhe um sonho realidade a levá-los a passear da ilha terceira à ilha de São Miguel por 5 dias mas quem é quem é quem é uma capulhensa quem é uma portuguesa que se importa com os filhos do próximo fui para a madeira de um daqueles pobres 36 crianças com câncer com tantas necessidades por causa a Márcia há muita coisa que a nossa comunidade não sabe e não dá valor há pessoas que vão de Lutena dessas dessas partes da Rússia que vão ilegais para aí e vão tão crianças e botam para lá naquelas portas de Zofranares é muito triste é muito triste e a gente sabe o que é preciso aquele ditudo João Carlos Abreu eu fui de visita para minha mãe à Cova e eu fui formar essa peça de teatro assim aos Cardeais e no barco Porto Marino do Porto Santo para a Madeira, para o Funchal eu fui falar com o administrador e eu disse ora bato, tu precisas de ajuda, queres vir fazer essa peça de teatro à América e tenho todas as possibilidades de te levar à América eu dei-te o apoio e a comida e veio-te arranjar o lugar certo para essa peça de teatro e assim foi, foi no BCC o Floriano Cabral estava lá, o filho meu, estava na RTP Internacional mas sabes uma coisa, quando tu és pequenina e não te importas e aqueles que dizem, como é que aquela tem a habilidade de fazer isso não é porque crete, eu não preciso de crete, eu não preciso de nada de ninguém mais eu estou em transpiredade em Fall River e graças a Deus estou em Nenbank e os meus filhos estão todos bem não me falta nada, eu só gosto de ajudar por amor ao próximo porque quando eu estava estudando, um padre de José Maria de Almeida, que era um capulense foi meu professor de religião e moral eu aprendi tanto que eu sou padre de José Maria, que tu não queres saber a Márcia porque eu sempre prestei atenção, eu sempre fui uma católica, apostólica, romana, praticante eu sempre vi a palavra de Deus, por isso tudo o que eu faço e tudo o que o Senhor me dá é porque eu lhe conheço mais do que ninguém, por dentro e por fora e é por causa disso que a gente queria hoje, não é se não se contam que muitas mais pessoas eu vissem esta grande mulher e eu vissem e conhecessem-a por dentro e por fora e por isso, Senhora Maria José, muito obrigada à Senhora obrigada por tudo o que fez, por aquilo que continuou a fazer e que nós todos, e precisamos de mais pessoas como a Senhora a fazer e que não tenham medo que em Tambuca vá a Roma lembras-te quando o Bill Clinton teve um grande impacto com a outra nação eu tive um sonho, uma visão com a Mato Tereza e eu disse, Mato Tereza, o que é que eu te posso ajudar, querida? eu sou tão pequenina e ela disse, tens o dom de palavra tu sabes, Márcia, que é onde é que a voz do imigrante só pedi para nenes para nenes para matar fome, aqueles pobres que andavam em fila atrás de uma fatia de pão mil e quatrocentos contos que fui levar à Rádio Voz do Imigrante ou José Ruta, que era o locutor na altura para o Franco Batista mandar para o nosso Bispo para mandar para a organização da Mato Tereza de Calcutá para terminar, e que durante a nossa conversa nós estivemos a ver algumas fotos e algumas imagens mas, para terminar, o nosso programa é lógico que eu tinha que ter uma mensagem de alguém e claro que eu hoje aqui para si tenho a mensagem do Padre Manuel Galvão ai, este querido foi-me pedido para dar uma grande escolha cerca de um casal Maria José Réi e a Márcia Oliveira que estava na América conhece-se-me aí e a Márcia Igualdão desde há cerca de 28 anos para o parque nas finales primeiro trabalho em um povo nos Santos foi organização organização de Covid participando no encontro de França em Polk em Polk e aí que nós estamos juntos hoje e que havia claramente capacidade de vida e de infelicção dos invigrantes da América e não só participavam dos invigrantes também do Canadá e é necessário intercessão deste ressalto também na sociedade americana americana para a análise que nós continuávamos entre os entornos sempre fomos conversando primeiro encontro foi a favor das obras da igreja das campanadas entre os que participei e vi a continuidade da violência e também depois organizámos um encontro de campanadas não na teáspora mas cá nas campanadas de campanadas o nosso conhecimento foi continuado um garejão de escolares tradicional sempre contactados mas sei muito claramente que as obras estão muito frequentes na comunidade mas nunca desligados da terra natal então o governo como tem uma paixão pela terra natal especial campanadas eles não levam a sua terra esta ilha de salingão muitos dos eventos sempre exploram mas importante às vezes também ligar a política mas primeiro tem sido um casal magnífico para ser ativos na comunidade e juntos nossos irmãos irmãos e imigrantes daqui para eles vou passar uma palavra de gratuidade por tudo que é espiritual a terra ser ligada a pessoas e também que os nossos imigrantes em nome muito especial na América aceleram ou vermos a possibilidade de ser ativos que estávamos entregados e empilhados para bem de todos afinal o serviço de ideias tem sido para o bem do mundo aquilo que o Paulo outras vezes falava o nosso Paulo Francisco para o bem a maior amigã a maior saudação e que apesar de a imigrantes tendo a ser sangue aquilo que foram até sangue em saúde dos outros e nós terminamos o nosso programa Sra Maria José com uma bençagem abençoada e que Deus ajude a tudo e come o próximo como a si mesmo porque tudo que a gente tem não levamos nada connosco fica tudo atrás e a bexerada vai como debaixo do chão é verdade saúde igualmente querida obrigada tchau